Oi pessoal, tudo bem? Hoje a mamãe comprou mais coisinhas pra mim E pra mim? Vai adiante começar a inscrição do canal, aperta o sininho pra receber todas as notificações do seu like A Trevidinha já abriu antes É, mas eu não... Primeira coisa Esse é o seu? O que que é? Uma pulseira? Ah, abre ela Abre ela pra você ver essa pulseira Tem coisa que vai ser pra mim e pra você O que é que você machucou aqui? Não, é a marca-texto Ah, tá no arranhado Ah, tem uma patinha Ah, você acha que é pra quem? Pra mim Ah, não vai pegar não É a patinha da Suzy Eu achei tão bonitinha Eu falei, não, vou ter que comprar braçada Olha que linda A branca não tinha não Quando tiver a branca eu vou comprar Tem a patinha branca Ó, e aí faz burulinho Tipo um de coleira de cachorro É, porque tem o sininho aqui, ó Tem? Tem? Tem, ó Tem esse negocinho aqui, ó Vamos pôr, vamos pra gente ver Você pode ver Põe aqui Peraí Aí Como que eu vou fazer? Abre aí que eu posso Vamos ver se nós vamos conseguir Uma mão de mim e uma mão sua Ah, você pode Ai, ai, ai 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 Oxi Oxi Pronto Ficou larga? Deixa eu ver Não? Ai, que bonitinha, Sara Que linda Ficou linda Vamos ver mais Gostou dessa? Aham Esse é seu, né? Não Esse é meu e seu Ah Olha, que chique É um arquinho que eu falei Esse arquinho é chique Ele é todo coberto de? Estraço Estraço Não é assim, não Acho que Puxa Ah, tá Deixa eu ver Tem que ser bem devagarinho Porque ele pode cair as pedrinhas Tá? E esse não vai ser pra pescola, tá? Vai devagar A gente vai puxando ele assim Vixe Cuidado, não vou tirar Ah, rasga aqui o saquinho Mais fácil Porque vai tirar os estrazinhos Nossa, ele é todo coberto de estraz Olha aqui Uau Cheguei Esse aqui Era um cinto Um cinto? Sinto muito Não é um cinto Põe aí na cabeça pra gente ver Todo coberto de estraz Olha o brilho desse arquinho Quando tiver com o cabelo solto Vou mostrar mais de pertinho Ele é tudo coberto de estraz Verdadeiro Esse estraz Você quer usar? Deixar aqui Deixar aqui Ele é grosso Ó Lindo Ah, esse é seu Esse é nosso Eu também uso pra prender o cabelo Esse são duas Duas desses São? São Porque é uma pra pôr de um lado E uma pra pôr de outro Ai, gente Eu não posso ver Quando tiver com o cabelo molhado Você prende um de um lado E prende um do outro Vamos pegar todas essas coisas É, a gente vai abrindo aos pouquinhos Tá, vai Vamos abrir esse Esse é um prendedorzinho De cabelo também De pérola Porque agora a Sara Tá gostando dessas coisas De pedraria, né? Eu acho que é Aí põe uma de um lado Assim, prendendo aqui sim E o outro de outro Nossa, ela é difícil Apertar, hein? Não é não, Sara É porque você pegou no lugar errado Olha aqui, ó O nó vai ficar bonito No cabelo Olha que lindo É dois iguais aqui, né? É Não, eu comprei dois iguais Porque é baratinho E eu peguei dois Show? Pode tirar Vamos abrir esse Que é uma pulseira Ah, essa aí também São várias pulseiras Que eu também comprei Coleção de bem caro Pra você Essa também foi baratinha Vem um tanto Nossa É, quando você quiser variar Vem essa Você pode usar tudo junto, ó Essa De bolinha Vamos abrir mais Outra de bolinha De coraçãozinho Igual seu cordão, ó É mesmo E outra de bolinha É um mixer de pulseira Olha que lindo esse Ah, esse também comprei dois igual Porque vai colocar um de um lado Um de outro Ou se não Um dia eu uso E você também Igual Fazer uma trança Vai ficar bonito? Não vai? Olha, cheio de strass Cadê as duas? Põe as duas na minha mão Olha que lindo Ai, eu amei esse Tudo baratinho, pessoal Essas coisinhas Três reais também Não, não E foi um pouquinho cada um Ele é mais fraquinho Mas é bonitinho Ai, eu amei Tá, agora vamos pegar outra coisa Que que é isso? Deixa eu ver É um esmalte? É, eu comprei esmalte também Deixa eu ver Ah, é, esmalte dessa cor aqui No meio Tá vazio esse esmalte Não tem nada aqui dentro Não Vai devagar Tem? Esse tem Rojo Abre esse Esse que tá tão levinho Mas esse é um pequenininho Não, 7ml Mas tá levinho mesmo Tem também? Tem nu Esse é vermelhão Mas pensei que era vinho Mas eu gosto dessa cor E essa cor também Que é bonita Vamos testar Pra ver se esse esmalte Vai prestar Você vai ficar na unha É de fazer dois rabinhos É, esse eu comprei Pra mim usar também Nas contações de história Tá? Esse que era pra eu usar E pra escola Não Nas contações de história É pra você usar E pra mim usar também Dá pra fazer dois coquinhos Dois rabinhos Olha que bonitinho Tá bom? Dava pra mim fazer? Dava Mas Tava tão baratinho Que eu pensei Ah, não Vou perder tempo com isso não E tem que cobrar as fitas E a fita é cara Olha pra você ver Vai colocar um geladinho assim E outro geladinho assim Ah, vai ficar um tchucu-tchucu, Zara Então, ó Você comprou, Zé? Então, dois Quase tu tem dois, ó Esse tem dois Um saquinho pra cá Esse tem dois Esse tem dois Pra montar parzinho Um de um lado, um do outro Mas é tudo coisa baratinha Eu não compro nada caro Só coisa baratinha que eu compro Ah, vai arrancar o dente Você tá querendo arrancar o dente, menina? Tudo E esse arquinho Esse arquinho foi mais caro um pouquinho Que ele foi, eu acho, 17 reais Mas ele é todo cheio de espaço E as pulseirinhas que assaram cada dia Ou ela pode pôr tudo junto Ou cada dia vai ir com uma E pode pôr junto com essa aqui também, ó Essa aí de patinho Vai ficar bonitinho Porque é tudo no prata, né? Então, essa foi as nossas comprinhas de hoje E esses dois esmaltes eu vou experimentar Pra ver se você vai prestar Você vai ficar na unha Se ele não prestar Eu não vou comprar mais, não Mas se prestar, eu vou comprar mais Porque eu acho que foi Dois e pouquinho esse esmalte E o esmalte tá muito caro Vamos ver Ai, eu amei essa cor Deixa eu ver se ele é grossinho Não vai manchar, não? Ah, ele é grossinho, ó Bonito Passa um pouquinho Você vai desperdiçar o esmalte Eu amei essa cor Deixa eu ver como é que foi na sua unha Essa cor Borrou, pão Borrou Mas vai passar o outro Meu outro é vermelho Criança, usa o esmalte vermelho Não, não Tá doido Não estraga a minha unha Minha unha já tá prontinha Passa só num pedacinho Nuque vermelhão Parece sua cor daquele batom É Tem cheiro Tem cheiro? Não, tá fedorendo Parece que quase não tem esmalte que tem, Tray Tá vazia esse Tray Ah, não tem 7ml, não Vou dar tchau, pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Agora tem que tirar esse esmalte aí Essa é a coisa que eu mais gostei Foi? Ainda vai chegar mais coisinhas Aí a gente filmou pra vocês Tchau Tchau Até o próximo vídeo Uuuu 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 Olá, amiguinhos Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem São vídeos super legais Tchau, tchau